É todo em tons pastéis, é o azul, claro, que eu não sei se é turmalina ou que pedra que é essa azul. Tem turmalinas ali também. Turmalina, ametista, é o cristal branco, o cristal verde. São topazes, o azul, safira rosa, cristolita e ametista. É, são a composição dessas pedras do anel e do brinco. O brinco tem junto com ele o arremate do efeito de cima em ouro 18, né? Mas eu acho que a composição dessas pedras são perfeitas, né? Perfeita mesmo. Perfeito, é porque harmonia, conseguir harmonia de cores assim é difícil. Mas é simplesmente uma... são pedras perfeitas. São peças que lembram... Joias família. É, joias antigas, né? E eu acho, tu sabe que uma coisa muito moderna são essas peças que remetem ao passado, que lembram joias de família. É muito moderno. Tu pode usar a roupa mais moderna, mais elaborada. Tu colocar uma joia de família dá uma composição, tu fica muito elegante, muito moderno. Verdade. Sem palavras, essa composição de joias. Porque ela é muito linda na composição das cores, das pedras, foram muito inteligentes em colocarem essa composição. Não tem nenhuma cor que sobressai a outra, né? São todas em harmonia. É, e ela é uma joia, ao mesmo tempo, grande e leve, né? Pelas cores e como foi usado o ouro 18, também ela tem uma harmonia singular em cima das pedras. Ficou muito bom. Obrigado, Marina. O próximo look é um casaco em pé de pool, da Ana Karenina, com pele, aonde nós usamos um conjunto de topaz e fumê amarelo e crisolita, com um fio de ouro 18, no anel e na gargantilha. Pra te ver, é um casaco que a gente... Esse casaco é maravilhoso. É, é um casaco por si. Um casaco e uma joia, ela nem tá com o vestido por baixo, não precisa mais nada, né? Esse fascínio da joia é uma coisa impressionante, né? Tu pode usar uma peça só e não é necessário de grandes adornos. Poderia botar uma nágua, uma coisa, mas eu não quis. O anel, com várias pedras, ele tem uma composição dele mais limpa, aonde pode ser usado, entanto, em composições coloridas, né? Poderia caber esse conjunto muito bem num vestido vermelho, por exemplo, né? Ou numa composição azul ele ficaria muito bem também. É uma peça inteligente e ela dá pra vários looks. Obrigada, Luana. A próxima composição eu não poderia deixar de colocar pras mulheres, que é uma essência da Audrey Hepburn, que são pérolas, que eu amo pérolas, né? E pérolas, como é uma coisa muito romântica, ela cabe muito bem num tubo negro. É clássico. É clássico, aonde eu coloquei ali. Os óculos que imitem o formato dos óculos da Jacqueline Onassis tem tudo a ver com uma composição em pérolas. Essas pérolas são pérolas legítimas, tanto na gargantilha quanto o anel dela. Eu chamo atenção no anel que tem uma pérola de 10 milímetros adornado por diamante e rubi rosa, que esse anel é um escândalo, com certeza. Ele é um anel que simplesmente ele fala por si, pela beleza e pela sofisticação dele. É uma peça eterna, né? E aí eu optei em colocar um colar de pérolas mais limpo, né? Sem diamantes, tá? Ficou uma composição muito elegante. Como caberia também utilizar ele num longo negro, que ficaria belíssima essa composição, né? Obrigada, Marina. A Laura vem agora num vestido que é bem uma referência agora da moda atual, né? Que é a forma mais balão dos vestidos, com um efeito drapeado, centralizado, aonde a gente colocou uma das peças que são um coringa e que as mulheres adoram, que são as argolas. Essa composição toda das joias, ela é em ouro 18 e, inclusive, a parte da pulseira dela, tu consegue transformar ela numa gargantilha, tá? E ouro 18 é uma coisa que é mágico, porque tem uma luminosidade por si só e na luz do dia, utilizando ele também, tem um brilho muito lindo, né? O tom do ouro 18 é o mais bonito de todos, né? Porque o ouro, quando ele é mais puro, quando ele tem, por exemplo, um ouro 24, que é aquelas joias do oriente, ele tem um tom alaranjado que fica uma coisa meio cafona, né? O amarelo dele é uma coisa muito saliente. O ouro 18 tem esse dourado perfeito. Eu achei linda também essa argola, porque ela é estilizada, né? Ela é toda... são várias pecinhas... Que formam mini tijolinhos, na verdade, né? É, que formam a argola, então dá todo esse efeito do brilho do ouro. E aí tem essa coisa de como é a composição dessa joia ser mini quadradinhos, enfileirado, por exemplo, a gargantilha, tu pode usar ela como pulseira. E eu queria destacar que, por um determinado tempo atrás, quem trabalha com moda sabe disso, que o ouro amarelo, ele estava meio em baixa, na verdade. E hoje ele volta com força total, porque remete... O ouro sempre remete à riqueza, uma coisa de poder, né? Porque o ouro já era usado desde a época dos egípcios, onde eles faziam a parte do imobiliário deles, inclusive os sarcófagos deles, né? Eram feitos todos em ouro pela durabilidade que o ouro proporciona, né? E hoje em dia volta com uma força muito grande, um apelo muito grande na moda mundial. Em todas as coleções que tu vai ver hoje, em dia, tanto na moda francesa quanto na italiana, eles utilizaram bastante elementos com ouro... Dourado. Dourado em ouro 18, né? Obrigada, Luana. A próxima composição, a Marina está com o vestido em preto e branco, com uma renda, e aí as mulheres têm uma dificuldade muito grande em quando usar uma gargantilha por cima de um vestido. Geralmente gargantilha elas acham que tem que ser usada num vestido tomara que caia, de um ombro só jamais. Isso eu queria destacar, não se pode usar. Só que hoje em dia, no mundo da moda, por exemplo, se tu olhar a coleção toda da Dolce Cabana, eles colocaram muito gargantilhas, inclusive over, maxi, em cima de camisas, de vestidos com gola assim. Com gola fechada. Exatamente. A gente optou por um conjunto mais clean, né? Mais leve, porque tem o apelo todo da renda, mas ficou muito bacana essa composição toda. Ela é toda em tramada, né? Em ouro 18. Arabescos, né? Isso, em forma de arabescos, que dá um apelo muito grande na moda hoje, né? Porque todas as coleções foram inspiradas nos efeitos de arabesco e deu uma composição muito legal. E o efeito dessa peça é fosco. Exatamente. O ouro é fosqueado para tirar o brilho e dar um outro efeito, até para destacar o trabalho das joias em si. E todas as joias ali, elas têm detalhes em diamantes, né? Vová, vamos para o último modelo? Exatamente. A Luana vem agora num vestido todo com detalhes em renda, né? Uma estamparia de bicho. Eu queria dizer, porque essa composição fica maravilhosa com o conjunto de anel que são todo em diamantes transparentes e negros, tá? Que é a minha cara, a minha essência, esse anel. E de uma amiga nossa, minha e da Fernanda, que a Fernanda sabe quem é ela. Porque esse anel, simplesmente, ele dá um efeito de poder e de classe. Então, esse anel não tem... Fala por si só, né? É, ele é um anel todo em diamantes transparentes e negros, né? E são milhares de diamantes que tem ali. São muitos, eu não sei a quantidade exata. Ele dá o efeito de uma cobra enroscada, assim. Como o anel é muito chamativo, a gente optou em um brinco em ouro branco, com detalhes em... mínimos detalhes em diamantes, né? Pra não comprometer o anel. Porque o anel é a grande peça-chave dessa composição. Eu queria lembrar pras mulheres, quando elas pedirem presente, que elas se lembrem de uma frase, tá? Que os diamantes são eternos. Então, os homens a gente muda. Então, né, meu bem? Vamos pedir os diamantes, né? Que vão ficar pro resto da vida. E diamante é uma coisa... Apesar, Vavá, que me cabe aqui lembrar o que Emanuel Levinas dizia. Quem encontra um homem e uma mulher, encontra um tesouro. Isso é importante. Que lindo. É, mas enfim, eu prefiro ainda ficar com a frase da Marilyn Monroe. Hoje ela achava ela bem sábia. Todo mundo chamava ela de burra, mas de burra ela não tinha nada. Essa composição é um look noite, gala total. É um look assim... Cheguei, abafei e é pra poucas mulheres que tem personalidade pra usar. É um look perfeito. Gente, depois dessa aula toda sobre joias, com toda essa equipe que está aqui ao nosso redor, neste lugar muito lindo, com a presença de amigos, de especialistas, e com a sua presença, a gente vai chegando ao final. Em especial, a Joalheria Rexel está aqui, o Jorge, proprietário, um homem extremamente habilidoso, de bom gosto, e que prontamente atendeu o Vavá e atendeu a nossa equipe pra que a gente pudesse oferecer pra vocês um programa cheio de graça, um programa maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela excelência de vocês dois, pelo conhecimento. A toda a equipe, eu viro aqui pro lado, peço desculpa pra vocês, mas é que eu tô olhando aqui pro Jorge, que está à minha esquerda, ao proprietário Carlos Fioreoli, que também participa também de programas conosco, a toda a equipe das gurias da Veste Bem e da Joalheria Rexel que estão conosco. E a você, um grande abraço e até o próximo. Tchau. Contraste e eu fiz a maquiagem bem forte. Qual é o número desse ali? do preto não pode faltar nunca, né? Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elegância e estilo na assessoria e execução de jardins e ambientes. O que há de mais sofisticado em vasos, plantas e flores para deixar sua casa do jeito que você deseja. Jardim Luz. Acessoria e execução de jardins. A natureza mais perto de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL